Olá pessoal, tudo jóia? Eu sou o professor Rodrigo Cavaleiro Rodrigues. Estou aqui com vocês para estudar um pouquinho do direito administrativo, de casas rápidas, um conteúdo rápido, visando o concurso do INSS. E agora eu quero falar com vocês sobre os princípios constitucionais expressos da administração pública. Vamos lá? Rapidamente, o que são princípios? Princípios são certos enunciados lógicos, admitidos como condição ou base de validade das demais acerções que compõem o campo do saber. Para o direito, são enunciações normativas de valor genérico, que condicionam e orientam a compreensão do ordenamento jurídico, quer para sua aplicação e integração, quer para a elaboração de novas normas. É o seguinte, não vou perguntar para você o conceito de princípios no concurso. Legal? Não pelo menos no concurso do INSS, sei lá, talvez, talvez, não sei, acho que nunca vão perguntar mesmo nenhum concurso, tá? Onde apareça, por exemplo, filosofia do direito, talvez apareça esse tipo de pergunta. Mas eu achei legal colocar aqui pelo menos um conceito rápido que são os princípios, né? Enunciações normativas de valor genérico, coisa maior, coisa grande, entendeu? A partir dos princípios, nós extraímos algumas regras. Mas vamos direto lá para o assunto, eu quero falar sobre os princípios da administração pública. Quero falar especificamente dos princípios expressos na Constituição Federal. Ocorre que nós temos os princípios que estão expressos, que estão no artigo 37 da Constituição Federal, mas além deles há outros princípios que nós falamos princípios implícitos. Por que implícitos? Porque nós não vamos encontrá-los escritos, expressos, portanto, no texto da Constituição Federal. Mas é possível deduzi-los a partir de um estudo constitucional do direito administrativo. E isso é super comum, nós encontramos em todos os livros. A lista dos princípios expressos, que daí é tranquilo, porque está no artigo 37 da Constituição Federal, já os implícitos daí vai depender do doutrinador, do doutrinador, vai depender do livro. Um ou outro lá vai citar seis, sete princípios, tem gente aí que cita uns quinze, tá certo? Bem, agora eu quero conversar sobre os princípios expressos, que estão no artigo 37. Bem, se é a primeira vez que você assistiu um vídeo de direito administrativo, você nunca ouviu falar no LIMP, mas se por qualquer motivo da tua vida você já viu algo sobre direito administrativo ou direito constitucional, você já ouviu essa história. O que é o LIMP mesmo? O LIMP são os princípios expressos constitucionais da administração pública, tá? É um mnemônico, né? Cuidado com os mnemônicos, às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Olha, às vezes eu sacaneio os meus alunos da faculdade, tá? Pergunto pra eles, galera, diz aí pra mim quais são os cinco requisitos do ato administrativo. Quando eu falo assim cinco, vem na cabeça deles o LIMP e eles recitam o LIMP pra mim. Digo, mas gente, eu não perguntei dos princípios, eu perguntei do ato administrativo. Cinco requisitos do ato, competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Eles, ixi, cuidado com o mnemônico, às vezes ele atrapalha. Tá, mas vamos lá. O que é esse LIMP, afinal das contas? LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Os cinco princípios constitucionais expressos da administração pública. Lá no artigo 37 da Constituição Federal. Vamos lá. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte, daí vem aquela lista dos incisos do artigo 37 da Constituição Federal, que são a base do direito administrativo. Vamos falar um pouquinho sobre cada um destes princípios? Começando pela legalidade. O princípio da legalidade determina que o administrador público somente poderá fazer o que estiver expressamente autorizado em lei e nas demais espécies normativas. Claro, o agente público, servidor, servidora, autoridade, ele está vinculado, condicionado à competência do cargo que exerce. Para explicar isso rapidamente, quero mostrar aqui um slide que eu uso nas aulas de ato administrativo. Nós temos as entidades da administração pública, que são as pessoas jurídicas da administração direta e indireta. Por exemplo, o INSS, que é uma autarquia federal. Dentro dessa entidade, dessa pessoa jurídica, nós temos os órgãos e os cargos públicos. Os órgãos, então são as repartições públicas, são os centros de competência, enquanto que os cargos que estão nestes órgãos são as unidades de competência. O agente público é aquela pessoa física, você, que passou no concurso, foi nomeado, foi nomeada, tomou posse e passa então a exercer as funções daquele cargo que está titularizando, que passa a titularizar a partir do momento da investidura. Então, as pessoas físicas, daí agora vamos chamá-las de agentes públicos, irão realizar atos administrativos. Ao realizar esses atos administrativos, não estão lá realizando aquilo que acha melhor ou pior para a administração pública? Realiza aquilo que a lei determina. Porque aquele que ocupa um cargo público não está ali para realizar as próprias vontades. Se fizer isso, é desvio de finalidade, improbidade administrativa, talvez até crime. Quem ocupa um cargo público deve realizar as funções determinadas na lei. A lei que criou aquele cargo público. A gente chama isso de competência, um estudo que fazemos no ato administrativo. Portanto, o agente público só pode realizar aquilo que a lei determina, especificamente a lei que criou aquele cargo que ele titulariza. Aquelas funções não são dele, agente público. Aquelas funções, aquelas competências, são do cargo que ele ocupa. Legal? O princípio da legalidade é tranquilo. É bom comentar que a legalidade para o particular é diferente. Para o particular, a legalidade significa, olha, artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, se há uma lei que determina a minha conduta, devo obedecer a lei. Agora, se não tem nenhuma lei falando sobre algo que eu quero fazer, tipo, sei lá, um exemplo que eu sempre dou na sala de aula, namorar, casamento, tem o código civil falando do casamento. Agora, namorar, não existe uma norma jurídica sobre o namoro. Mas, olha, não é proibido, não tem norma jurídica, então eu, como particular, posso realizar isso tranquilamente. Já o agente público, se não tem uma norma jurídica sobre determinado assunto, ele não vai se meter. O agente público só pode realizar as funções determinadas na lei do seu cargo. Legal, gente? Deixa eu dar um exemplo para vocês sobre aplicação da legalidade. Um exemplo interessante. A Lei 10.855 de 2004. Conhece essa lei? Vai conhecer, vai conhecer. Você vai estar lá. Essa lei reestruturou a carreira previdenciária, que já tinha sido criada lá na Lei 10.355 de 2001, instituindo a carreira do seguro social. Hum, INSS. Olha só que interessante. Já estou aqui considerando uma alteração de 2019. Artigo 5º B desta lei. São atribuições da carreira do seguro social, inciso 1, no exercício da competência do INSS e em caráter privativo. A linha A. Elaborar e proferir decisões, ou delas participar em processo administrativo previdenciário, relativas ao regime geral da previdência social, etc, etc, etc. Eu só mencionei uma linha de um inciso. Tem outras alíneas neste inciso 1, bem como outros incisos. O importante é entender o seguinte, a norma jurídica é que estabelece o que aquele cargo deve fazer. Quando você tomar posse naquele cargo, então passar a titularizar aquele cargo, investido naquele poder, deve realizar aquelas funções, principalmente aquelas. Perfeito? Vamos aproveitar isso e já passamos para a impessoalidade. A legalidade tem tudo a ver com a impessoalidade. Se o agente público só realiza as funções do seu cargo, ele não pode, então, usar as suas convicções pessoais para realizar as funções do cargo. Impessoalidade. A administração não é permitido fazer diferenciações que não se justifiquem juridicamente, pois não é dado ao administrador o direito de utilizar-se de interesses e opiniões pessoais na construção das decisões oriundas do exercício de suas atribuições. Quer um exemplo de impessoalidade? O motivo pelo qual você se interessou por este vídeo é concurso público. Por que você tem que prestar um concurso público de provas ou de provas de títulos para, então, poder ser nomeado ou nomeada e, daí, tomar posse num cargo público? Por que você já não é contratado diretamente, como ocorre na iniciativa privada? Bem, aqui na iniciativa privada, o dono da empresa ou os donos da empresa, eles vão decidir o melhor para aquela empresa e eles contratam quem eles quiserem. Na administração pública, não. Na administração pública, os administradores, as autoridades, não podem escolher quem está na telha deles, quem está na cabeça deles, tipo, meu primo, meu amigo, meu irmão. Não. Concurso público, escolher. Primeiro, oportunizar a quase todos, todos aqueles que se encaixarem nos requisitos da lei, a concorrer àquela vaga. E o administrador público vai ter que nomear, respeitando a ordem de classificação do concurso e não respeitando as maluquices da cabeça dele. A ideia de concurso público tem tudo a ver com a impessoalidade, perfeito, gente? Olha só, outra regra aqui sobre a aplicação da impessoalidade. Publicidade dos atos do... Publicidade do próprio governo, né? Da publicidade que o governo faz. Ela não pode ser uma publicidade visando promoção pessoal. Ela tem que ser uma publicidade visando comunicar os programas, obras, serviços da administração pública e não objetivando promover o prefeito, o governador, o presidente, ou seja lá quem for. Isso está no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. Beleza? E legalidade tem tudo a ver com impessoalidade, que por sua vez tem tudo a ver com moralidade. É moralidade. Não bastará ao administrador o estrito cumprimento da legalidade, devendo ele, no exercício da função pública, respeitar os princípios éticos de razoabilidade e justiça. Moralidade é difícil de traduzir em palavras porque é uma ideia ampla que nos remete à própria ideia de moral, moral e ética, que estudamos na filosofia. No direito administrativo, a gente tem que entender que moralidade administrativa está vinculada à ideia de probidade. Quando você for estudar a lei de improbidade administrativa, recentemente foi alterada para pior, eu fiquei muito brabo quando me estudou a lei de improbidade. Mas vamos lá. Quando você for estudar a lei de improbidade administrativa, vai pensar. Probidade é a boa conduta, a conduta ética. Improbidade são os atos contrários à boa conduta. Moralidade administrativa é o que nós esperamos dos servidores e servidoras. a boa conduta profissional, a conduta ética, pautada pela retidão, pautada pela lei. Legal. Ora, um exemplo de aplicação da moralidade, eu poderia citar aqui a súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal, que diz que nomear cônjuge, companheiro, companheira, parente, linha reta, colateral, ou por afinidade, até terceiro grau, nomear para um encargo de assessoria, de chefia, subordinado à autoridade que nomeia, isso a gente chama de nepotismo, mas como o legislador parece que não se interessou muito em criar de forma clara uma regra que impedisse o nepotismo, o Supremo Tribunal Federal disse, olha, o nepotismo ele fere os princípios da administração pública. Eu aqui, nesse rápido vídeo, estou vinculando a ideia da proibição do nepotismo ao princípio da moralidade, mas tranquilamente poderia vincular ao princípio da impessoalidade, até porque o Supremo Tribunal Federal, se você ler com atenção a essa súmula vinculante número 13, lá no finalzinho ele diz que este nepotismo, essa nomeação de cônjuge, companheiro e parentes para ocupar cargos vinculados, cargos subordinados à autoridade que nomeia, viola a Constituição. O STF prefere não dizer qual dos princípios viola, que viola praticamente todos, mas aqui para trazer um exemplo de moralidade, eu resolvi falar sobre a súmula vinculante número 13, a proibição do nepotismo. E a publicidade, gente, poxa, a publicidade é muito importante, a administração, cara, quando eu vi, foi semana passada, eu não lembro, quando eu vi aquela ideia de orçamento secreto, relator do orçamento distribuindo verba pública sem a gente saber para quem vai, por que vai, para onde vai ser gasto, coisa louca, gente, de forma alguma, publicidade é um princípio da administração pública, o princípio da publicidade está ligada ao direito de informação do cidadão, que corresponde ao dever de transparência do Estado em conexão direta com o princípio democrático. Não pode existir atos sigilosos, secretos, mas, peraí, calma, como ali no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 33, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressaladas aquelas cujos sigilos sejam imprecedidos à segurança da sociedade e do Estado. Nota que até existe a possibilidade de sigilo quando, quando for imprecedível a segurança da sociedade e do Estado, a lei 12.527 de 2011, conhecida como a lei de acesso à informação, regulamenta tanto o nosso direito de acesso às informações, porque a regra, o princípio, é a publicidade, como também regulamenta as possibilidades de sigilo, sempre e somente, quando for imprecedível à segurança da sociedade e do Estado. Gente que tem de autoridade que decreta, a propósito, só grandes autoridades podem decretar sigilo. Decretar o sigilo de uns negócios que, sinceramente, tem nada a ver com a segurança da sociedade e do Estado. Por fim, o último princípio constitucional expresso da administração pública é o princípio da eficiência que foi incluído em 1998 com a emenda constitucional número 19. E a eficiência é interessante porque ela não é um conceito jurídico, ela é um conceito econômico, pois ela não vai qualificar as normas jurídicas, ela qualifica atividades. Mas a ideia básica para entender a eficiência é o seguinte, a orientação é no sentido de conseguir os melhores resultados com os meios escassos de que se dispõe e a menor custo. Ou seja, melhor resultado a menor custo. É uma relação custo-benefício. Eficiência é isso. Legal, gente? E essa era a minha proposta para esse rápido vídeo aqui, conversar um pouquinho sobre esses princípios constitucionais expressos, né? Só para dizer que não falei do assunto, os implícitos. A maioria dos doutrinadores concordam que existem esses princípios implícitos aqui. A supremacia e indisponibilidade do interesse público, razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica, finalidade, motivação e entre outros. Mas aí já seria um outro vídeo e uma outra conversa. Legal, pessoal? Valeu, muito, muito obrigado pela atenção de vocês. A gente se vê por aí. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?